Fala pessoal, tudo certo? Bom, eu vou começar essa aula já pedindo, tá? Porque normalmente eu falo no final e, sei lá, as vezes o pessoal não vê o finalzinho do vídeo. Pessoal, dá um like nos vídeos, dá uma força pro canal continuar existindo, tá? Só dá um like, um segundinho do seu tempo, se tá sendo útil pra você assistir esse vídeo, não custa nada dar um like, deixa um comentário aí e fala, ó, gostei do vídeo, valeu, tá bom? Só pra gente ter um feedback e saber que vocês estão assistindo, tá certo? Bom, agora vamos pra aula, tá? A aula de hoje eu vou ensinar vocês a preparar todo o ambiente web, tá? Não é uma aula difícil, mas eu decidi gravar esse vídeo separado dos outros vídeos de desenvolvimento porque o pessoal tem dificuldade, as vezes fica perdido pra configurar o ambiente, o que eu tenho que instalar, como que funciona o Tomcat, tá? Vou explicar tudo bem devagarinho hoje nessa aula, tá? Primeira coisa que eu quero que vocês façam pra acompanhar o curso de Java Web é baixar uma versão atual do Eclipse. E eu digo pra versão atual do Eclipse ou a Kepler ou a Juno, tá bom? Vocês podem entrar aqui no site do Eclipse, tá? Eclipse, clicar aqui em Download, na verdade eu acabei de baixar. Clicar aqui em Download, tá certo? E baixar aqui ó, não baixem essa, baixem essa aqui ó, IDE for Java EE Developer, tá? Porque a gente vai trabalhar com Java EE, Java Web. Aí vocês podem baixar aí, de acordo com a máquina de vocês, a minha é Linux, ela já identifica, já mostra os links pra Linux, tá? Se for o Windows também vai aparecer aí, 32, 64. Aí vocês cliquem aqui, tá? Vai aparecer uma outra tela, sei lá. Aí clica aqui em cima do link aqui ó, tá bom? Do servidor que ele disponibilizar. Aí nessa tela aqui, já vai começar o download sozinho, tá bom? Já vai começar o download sozinho, certo? Então, só recapitulando, eu preciso de uma versão atual do Eclipse, ou Kepler, ou Juno, tá bom? Eu recomendo que vocês baixem o Kepler logo, tranquilo? Bom, outra ferramenta que a gente vai precisar, outra ferramenta que eu recomendo que vocês usem, é o Tomcat, tá certo? O Tomcat, ele é um servidor, a partir da versão 6, ele já passou a ser um servidor. Antes da versão 6, ele era considerado um container, porque ele não tinha as especificações do EJB, tá bom? Mas agora ele já tem a especificação do EJB, então ele já é considerado um servidor Java. Ele é muito eficiente, tá? Eu acho ele muito bom, muito leve, muito fácil, não tem muito segredo pra configurar, tá bom? Tem outros, tem. Tem o JBoss, tem o Glassfish, tem outros que são muito bons, talvez até superiores a alguns quesitos, tá? Mas a gente vai apelar pelo Tomcat, porque ele é o mais simples de começar, e não é a ideia do curso ensinar configuração de servidor Java, a ideia do curso é ensinar Java, não é? Depois que vocês estiverem fera aí, vocês já vão pegar o JBoss aí e configurar da maneira que vocês quiserem, tá? Deixa eu entrar aqui na página inicial dele, mostrar como que você faz pra chegar no download. Você vai clicar aqui, ó, pessoal, atenção, não baixe a versão 8 do Tomcat, baixe a versão 7. Por quê? A versão 8 foi lançada recentemente, tá? Semana passada. E o Eclipse Kepler não dá versão ainda, a última versão do Eclipse não dá suporte ainda pra versão 8 do Tomcat. Então vamos baixar a versão 7, ok? Clicamos aqui em versão 7, aqui download, Tomcat 7. Vocês vão descer até aqui, ó, e baixar essa versão aqui, ó. Zip, tá bom? Core Zip. Aí vai depender, se tá usando o Windows 64, de acordo com o sistema operacional de vocês, tá? Mas a default é essa aqui, ó. Beleza? Bom, baixamos a versão do Tomcat. Feito isso, A gente vai colocar tudo aqui, eu coloquei tudo numa pasta chamada Ambiente Java, que é onde eu organizo as minhas ferramentas de desenvolvimento, tá certo? E aqui dentro dessa pasta Ambiente Java, eu descompactei os dois arquivos, ok? Descompactei os dois arquivos. Bom, feito isso, tô com o meu Eclipse Kepler aberto aqui. O que que a gente vai fazer pra adicionar, pra mostrar pro Eclipse aonde que tá o Tomcat? Tranquilo. Vou mudar aqui, ó, pra perspectiva Java E, que tá aqui na parte superior. Eu tava nessa aqui, ó, Java normal, né, Java SE. Aí, eu vou mudar pra perspectiva Java E. Troquei pra perspectiva Java E. Eu vou ter uma aba aqui, ó, Servers, tá? Eu já tenho um servidor adicionado aqui, mas eu vou dar um delete nele. Ok? Vou remover esse cara. Bom, como que eu vou fazer pra adicionar um servidor? Eu ainda vou vir aqui, ó, só pra remover totalmente ele. Vocês não precisam fazer isso aqui não, tá? Esse aqui é porque eu tô removendo o Tomcat. Ótimo. Pra adicionar o Tomcat aqui, vem aqui na aba Servers, botão direito, New, Server. Aí, eu vou selecionar aqui em cima a opção Apache. E eu vou descer até aqui, ó, o Tomcat 7, que é a versão do Tomcat que eu estou trabalhando. Tá ok? Ele vai me perguntar onde que tá o Tomcat 7. Aonde que tá o Tomcat 7? Eu vou falar que tá na minha pasta Ambiente Java, que é o local que eu descompactei, Apache Tomcat 7. Só isso. E dá um OK. Certo? Aí, anex. E finish. E tá aqui o meu Tomcat. Tá bom? Eu vou começar um projeto Java novo aqui. Tá certo? Botão direito. New. Other. Dynamic Web Project. Tá bom? Vou selecionar essa opção aqui, ó. Dynamic Web Project. Next. Vou chamar aqui, ó, meu projeto de aula underline JEE underline 1. Tá certo? É importante você deixar selecionado aqui, ó, Target Room Time. Tá bom? O Apache Tomcat 7. E eu vou explicar daqui a pouco por que que é importante, tá? Eu não vou deixar selecionado, mas eu peço pra vocês que deixem. Eu quero mostrar o problema que vai me dar se eu não deixar selecionado. Tá bom? E vou clicar Next. Não preciso mexer em configuração nenhuma. Outra coisa que eu quero que vocês sempre façam é marcar essa opção aqui, ó. Generate Web XML Deployment Descriptor. Vocês vão saber por que que eu quero que marque essa opção daqui a pouco. Tá bom? Bom. E o Finish. E ele gerou meu projeto. Ok? Gerou meu projeto. Agora, tá? Ele gera esse projeto aqui grandão, mas não precisa ficar com medo não, tá? Vai funcionar do mesmo jeito que a gente funcionava no Java SE. O que que eu preciso que vocês saibam? Ó, dentro da pasta Web Content vai ficar a nossa camada de visão. Os arquivos de visão vai ficar aqui dentro da Web Content. Tá certo? E aqui dentro da Java Research, essa pastinha SRC, vão ficar nossas classes, nossos pacotes. Então, aqui vai ficar com a camada de controle, camada de persistência, vai ficar o pacote útil. Tá certo? Todos vão ficar aqui dentro. Então, visão vai ficar dentro de Web Content e os pacotes vão ficar dentro de SRC. Tá bom? Bom, aqui dentro de Web Inf, tá? Vai ter um arquivo Web XML, que é o que a gente marcou lá pra gerar. Vocês vão entender nas próximas duas aulas pra que que ele serve. E aí, a gente tem esse arquivo, essa pastinha Lib aqui, tá? Lembra como que a gente fazia pra adicionar bibliotecas no projeto Java SE? Pra gente adicionar bibliotecas aqui no projeto E, basta colocar a biblioteca aqui dentro. Colocamos a biblioteca aqui dentro, a gente já pode usar ela. Tá? Não precisa ir em Build Path, configure Build Path, pra adicionar as bibliotecas. Certo? Bom, então esse aqui é o nosso projeto inicial. Tá? É... Se você não tiver marcado, marcado, aquela opção lá, eu vou criar um pacote aqui só pra teste. Ó, package. Deixa mais pacote controle. Não, não. Peraí. Então, direito. New. Controle o nome do pacote, certo? E eu vou vir aqui, ó, com o botão direito. New Servlet. Ah, o que é um servlet? Não preocupa com isso por enquanto não. É uma classe Java. A gente vai estudar ela a fundo daqui a pouco, tá? Essa é uma classe muito importante pra gente, tá? Eu vou chamar ele aqui de controle. Como eu não marquei aquela opção, tá? Como eu não marquei aquela opção, ele não acha pra mim a classe HTTP Servlet pra eu estender, por exemplo. Ele não acha essa notação Web Servlet. Ele não acha o HTTP Request, tá? Que são classes que existem no Java EE, tá? E eu vou explicar isso pra vocês. Como é que funciona? Você tem... Imagina, tá? Eu vou pausar o vídeo aqui pra fazer um gráfico. Só um minuto. Engraçado, né? Eu peço um minutinho pra vocês pra parar o vídeo aqui. Como se vocês ficassem esperando um minuto enquanto eu desenho a imagem. Mas beleza. Tá, pessoal, olha só. Olhem esse gráfico aqui, tá? Isso aqui representa todas as classes, essa parte em azul aqui, do Java SE. Todas as classes que tem no Java SE estão aqui dentro, tá? Quais classes que tem no Java SE? Todas as que a gente estava trabalhando até então no curso. O Java 2 SE. Que são, sei lá, o pacote Java X.Swing, o J Combo Box, todas aquelas classes que a gente usava, elas estão aqui, ó. Dentro dessa parte azul, tá bom? E agora a gente vai trabalhar com esse outro universo aqui, ó. Com esse outro universo. Que são as classes do pacote Java EE. Beleza? As classes do pacote Java EE, pessoal, ela compartilha algumas classes com pacote do... Na verdade, várias classes com pacote do Java SE, tá? Tem algumas classes que são em comum pra qualquer tipo de aplicação Java. Esse aqui é o Java Desktop, e esse aqui é o Java Web, tá? Só pra resumir. Então, tem várias classes em comum. Na verdade, a maior parte das classes são em comuns. Então, você tem aqui, dentro dessa parte aqui, ó, que tá dividido pelas duas... pelas duas arquiteturas, você tem a classe String, você tem a classe Integer, tá certo? Você tem o pacote Java Outilist, tá bom? Então, essas classes você pode usar tanto em Java SE quanto em Java EE. Enquanto com qualquer outro tipo de aplicação Java, tá? Toda aplicação Java vai ter esse pacote, tá? Lembra lá do que a gente estudou Java Outilist, tá aqui dentro também, tá compartilhado. Todas as classes que são divididas entre esses dois... que são em comum em qualquer aplicação Java, estão nesse meio aqui. Mas existem algumas classes que são específicas de Java EE. Por exemplo, o pacote Java Swing, ele tá fora, ele tá nessa parte azul aqui, tá? E no caso aqui, o nosso pacote, a nossa classe Servlet, tá? Nossa classe HTP Servlet, ela tá dentro dessa parte vermelha aqui. Ela não pertence à Java SE. Então, se você, aqui no projeto Java EE, tentar usar o pacote JavaX.Swing, você não vai conseguir, tá certo? Por quê? Porque ele é exclusivo de Java SE. E da mesma forma, se você, no projeto Java SE, do jeito que a gente tava fazendo, tentar usar a classe HTP Servlet, você não vai conseguir. Por quê? Porque ela é exclusiva de Java EE. Beleza? E outra coisa importante, estas classes aqui, ó, que tão aqui em vermelho, uma cor meio avermelhada, elas tão dentro do Tomcat. Elas não ficam instaladas na sua máquina. Elas tão dentro do Tomcat. Tá bom? Elas ficam guardadas lá dentro do Tomcat. Tá? Então, galera, olha só. Por isso que eu falei pra vocês marcarem a opção lá, Target, apontando pro Tomcat no início do projeto. Tá bom? Por quê? Pra ele conseguir achar essa classe aqui, HTTP Servlet, pra ele conseguir achar todas aquelas classes específicas de um projeto de AVE. Ou seja, ele vai lá no Tomcat e acha essas classes pra gente. Se você não tiver marcado aquela opção, se o projeto tiver com um erro assim, você vai vir aqui, ó, botão direito, propriedades, Target Runtime, ou seja, é o endereço que a gente tá apontando. Se você já tiver adicionado o Tomcat na sua máquina, você vai só marcar aqui, ó, Tomcat. Se não, você vai ter que clicar em New, tá? E vai ter que adicionar o Tomcat. Beleza? E vou dar um OK, um Apply e um OK. E você vai ver que os erros aqui da minha classe já sumiram, tá? Ele já achou essa classe que é tp servlet, essa anotação aqui, essa outra classe aqui, tá certo? Ele já achou tudo que a gente precisava pra trabalhar num projeto web. Ou seja, ele foi lá no Tomcat e achou todas essas bibliotecas aqui, tá ok? Que estão aqui do lado de fora do azul. Essas aqui que estão aqui do lado de dentro você já tem na sua máquina. Essas aqui você não vai poder usar no projeto web. Beleza? Bom, feito isso, galera, se vocês seguirem todos os passos desse pequeno tutorial aqui, Você tá pronto pra desenvolver um projeto JavaWeb. Eu não vou começar a desenvolver ainda, eu tô só explicando as ferramentas, tá certo? E só pra mostrar aqui a importação dos pacotes, javax.servlet.servlet.exception é exclusivo de JavaE, tá certo? webservlet é exclusivo de JavaE, http servlet é exclusivo de JavaE, tá bom? Então todas essas classes elas estão nessa parte vermelha aqui, tá bom? Se você quiser usar string, a string tá nessa parte azul aqui, ou seja, em comum em todo projeto Java. Beleza? Bom, espero que vocês tenham seguido o tutorial aí, tenham conseguido fazer isso, tá? Qualquer dúvida, posta aí nos comentários. Eu preciso que vocês tenham feito essa aula e entendido isso aqui pra nas próximas aulas a gente começar a desenvolver o nosso projeto. Certinho? Forte abraço a todos e até mais!